Beleza como vocês estão? Eu sou o tio e vamos começar o jogo aqui para vocês aqui no canal Eu vim aqui dizer uma coisa para vocês e se inscrever em nosso canal, ajuda muito e também dá um like nesse vídeo No vídeo de hoje a gente vai jogar um jogo chamado Survival Pequilha É um jogo muito famoso aqui de fugir é que nem um filho de alguém, mas ativamente Nossa Mas gente, só vou dizer uma coisa, esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer, tá gente? Quem vai comer aqui eu vou ter que fazer aula, tá? Entendeu? Então assim gente, vai ser o último vídeo, então se inscreve no canal, tá? Vamos lá Vamos ver quem vai ser, se é o que vocês já esperam Ai, nossa, ela quase parou ali, nossa, quase parou ali Ela quase parou ali Ela é? 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 Se eu fazer, acho que se eu fazer bagulho ela já sabe onde eu tô. Ô Satoshi, eu não tenho medo de você não, tá? Não, 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 eu tenho medo sim. Que isso? Ah, madame, foi quebrado. A madame foi quebrado. Mais uma garota. Oxi. Ué. Ganhei? Eu ganhei? Mas galera, o que que eu tava falando daqui? Do coisa aqui gente. Sim gente, seguinte. É que assim. Eu simplesmente fiz uns 4 vídeos. Esse vai ser o 4, tá? Então assim. Eu simplesmente ia fazer mais vídeos. Eu pensei que ninguém tá vendo meus vídeos. Então eu pensei. Ninguém tá vendo meus vídeos. Mas galera, muito obrigado por os 200 e meio inscritos. Ajudou muito gente, né? Ajudou muito. Ajudou muito gente. Então assim gente. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. E também comenta aqui embaixo, tá? Agora vamos lá. Vamos ver se vai ser desta vez. Vamos lá. Vamos ver se vai ser desta vez. Vamos ver se vai ser feliz. Vai ser vizinhança feliz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 mê, mê, mê. Ninguém viu a faca dela, mano, se essa faca parte o armário inteiro Vamos lá gente, vamos lá Vamos ver se a gente consegue gente, vamos lá Ai não, mais um, mais um, e houve um barulho de alguém caindo Olha ali, o que é isso? Uma lata de gasolina O que foi fazer com uma lata de gasolina? O que foi que eu fiz no carro? Como é que eu vou conseguir levar um motor de carro? Aote de gasolina O que é isso? Famite de gasolina Não, não há, não há Que parou! Olhar, olhar! Miro, se mona tá de pangelo, ele já lá! Olhar, olhar! Olhar, olhar! não deve ser o que eu tô pensando um tablet eu acho que é um tablet mas eu sou um burro mesmo vamos lá Vamos ajudar você. Vamos ajudar você. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos como Biquita. Ela pode estar pegando aqui, tá? Eu tô perto da saída, gente. Eu tô perto da saída. Onde é que ela tá? Deixa eu ver uma coisa. Olha lá, gente, olha lá. Fica escondido, porque aqui tá a saída. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Ela fica embora. Fique em silêncio. Quatro gente simplesmente foram. Não, não. Muita gente não tá conseguindo. Quatro gente não conseguiu. Olha, dez segundos. Dez segundos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, boa, fugimos. Isso, fugimos demais. Vou pegar essa aqui. Eu vou pegar o... Vamos ver esse aqui. Olha, olha. Tudo faz. Mano, eu consegui fugir, velho. Mano, eu consegui fugir. Mas só fui nós três, velho. Tá maluco? Galera, eu vou ficar aqui até... Eu vou ficar aqui, né? Quase do nada. Vamos ver essa aqui. Consegui fugir pela primeira vez em um jogo. E eu que eu não consegui fugir uma vez sequer. Nem um jogo. E olha, no banana aí, eu só não consegui fugir uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vai seguir. Eu, vai. Eu vou ficar muito feliz. Vamos lá, vamos lá. Quem vai, quem vai, quem vai? Eu? Não. Não me diga. Vai ser eu. Não, 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 não. Olha o meu personagem, velho. Eu liguei. Não. Olha quem sou eu. Olha quem tá aqui. Não me diga que eu sou ele mesmo. Não, não. Não sou ele, não. Não, não. Não, não. Exato. O Zé do Piccadinho. O Zé do Piccadinho, eu vou querer ele. Olha aí quem tá aqui Consegui eles Olha que eles colam Eu ouvi vocês falarem Ah, eu matei dois. Vamos sair daqui, né? Oxi, o cara saiu do nada? Tá bem bem, né, gente? Ai, aqui tem uma saída. Pode ser bom, né? Acho que os caras estavam escondidos. Como? Não! Como? 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 Não sei. Não sei. Olha! Aqui tá aqui! Aqui tá aqui! Aqui tá aqui! Aqui tá aqui! Eita! 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 Aqui tá aqui! Eita! 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 Não, 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 não. Não, 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 meu personagem errou uma facada, tá sacanagem que eu vou morrer, botei. Vou esperar ela, meu irmão. Opa, saiu, mas eu sei onde estou. Opa, saiu, mas eu sei onde estou. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL VAMOS LÁ 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 Não voltou, né? Nossa, aí tá nele Não, sou o Diego, não vai pra pular Não, sou o Diego, não vai pra pular Eu tô com a escada, eu tô com a escada Vai, 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 vai Não, sou o Diego, não sou o Diego Não, sou o Diego, não vai pra pular Não, Diego, não, Diego É o que fala você? Ah, nossa, meu Deus, nossa, meu Deus é acelerio Não, olha a palavra Ele vai pra pular Ele vai, ele vai, ele vai Teu onboarda, volta Vanta, não paginta No, não, não Tá Eu vou fazer todo o lugar. O velho, eu vou fazer todo o lugar. O personagem é boa, vai ter muito, vai ter muito, vai ter que ser o personagem de uma na escada. Eu encarar o meu personagem do mundo. Aí, ó. Eu encarar o meu personagem na escada. Daqui a pouco eu vou promover por causa do meu personagem, vou ficar aqui em cima. Ah, vai, foi dinheiro com os dois. É, mano, tem que te ajudar. Vamos lá, gente, vamos lá. A gente fica escondido aqui, até a saída da linha. É essa da cabeça. Não é sacanagem, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não! 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 Que mentira, velho! Tanto só que nós com a minha cara Tá de sacanagem com a minha cara que eu não consegui Nenhum desses aqui Vamos escolher aqui Deixa eu ver Vamos escolher ele aqui O Zé do Picadil Opa Não! Esse aqui Esse aqui Não, não, não Esse aqui não Aquele ali não Isso aí é uma mansão de verdade Eu não consegui achar ninguém É da do Picadil, vamos ver se a gente ganha Ou não Não dessa vez, não foi Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Se eu não conseguir, se eu conseguir fugir Imagina, se eu conseguir fugir Pelo menos Não 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 Ninguém, cara, como ele já mandou a gente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui perto, tá aqui perto. Isso. Puleleu, pinhão. Pode ser bom para eu ver a gente, porque aqui eu vou abrir umas partes. Puleleu. Puleleu, pinhão, meu carro, então. Puleleu. Puleleu, pinhão, meu carro, meu carro. Muito assim. Vamos lá, gente, vamos lá, só um pouquinho. Nossa, que arco, gente. Tem que tomar saída assim. Essa lágrima, essa lágrima, é boa. Tá bom? Tem um motor de carro, eu vou... Vamos ver aqui... Olha aqui o meu sangue... Até que seja bem grande... Eu já estou aqui muito tempo... Por muito tempo... Hum... Ah, meu... Eu vou te falar a mesma coisa pra vocês, tá? Se quer chegar sábado... Pode ter um vídeo, tá? Assim, gente... Ninguém tá olhando os meus vídeos... Então, esse pode ser o último, porque... Que assim, gente... Eu não tô conseguindo muito... Montuar o like... Só tô conseguindo no outro vídeo, porque... Já tá aqui, já tá aqui... Mano, eu vou ter que ficar aqui até... A saída liberar... Aí sim, eu vou terminar esse vídeo... E... Cê sabe... Quando falta três... Mano, falta eu e mais um e mais outros... Imagina... Os três estão tudo escondido... Eu tô escondido no melhor lugar... Imagina... Só falta eu não morrer... Vamos lá, gente... Vamos lá... Vamos lá... Passa esse tempo... Passa esse tempo logo... Rapaz... Vamos logo... Eu quero fugir... Vamos... 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 Vamos, rapaz... Vamos... Falta pouco... Falta pouco... Falta pouco... Falta pouco... Vai vai vai... 10 segundos, 10 segundos... Vai 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 A gente aparecer ali Mas galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, se vocês querem que eu jogo mais esse jogo aqui, deixe o seu like e se inscreve no canal e também comenta aqui embaixo se vocês querem. Então, é isso gente, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho